Salve rapaziada, eu estou aqui no canal do Túlius, a pedido do meu amigo Túlius, fazendo um vídeo aqui com o Cris, aluno da moradia, grande atleta aí do sul, está aí com a gente somando muito. Nós vamos passar uma posição básica, simples, com duas finalizações, quando o cara começa a me amassar para passar a guarda, tá bom? Nós vamos fazer uma chave reta, que é o Rizagatame, e se ele for defender o Rizagatame, nós vamos entrar de triângulo. O Cris aqui, estou de guarda fechada, ele começa a dar pressão, ele abre e começa a passar para esse lado. Essa minha perna aqui já foi, então eu vou esticar o Cris, aproveitar essa mão dele que está aqui, eu estico o Cris, jogo o meu quadril para fora e venho de reta aqui, Rizagatame. O meu joelho da pressão, meu cotovelo da pressão, tudo em cima do cotovelo do Cris aqui, de uma vez, tá? Se o Cris vai com aquela mão para pegar minha perna, eu tiro e aproveito que o meu quadril já está saindo, já estou com o quadril para o lado do braço, fecho de triângulo. Se o Cris mantém a base aqui no Rizagatame, com esse joelho baixo aqui, eu vou lá na base dele, tiro a base dele e aqui eu tenho mais ângulo para subir e para dar pressão. O pé, sempre aqui na altura do quadril, da faixa dele, para ele não fazer o giro, então a pressão vem toda, tá? E costuma dar muito certo, guarda fechada, o Cris abriu minha guarda, abraçou minha cabeça, começa a dar pressão para lá, eu só tenho essa perna aqui na virilha, que é a hora que eu estico o Cris e jogo o meu quadril ao contrário. Venho aqui e dou a pressão. O Cris, ele começa a posturar, eu estouro a pegada dele, subo o quadril, dou uma grampeada e fecho o triângulo que está já bem justo. Detalhe do triângulo, ponta do dedão para cima, pé reto, sola do pé reto, tá bom? E eu não fecho na ponta lá, eu fecho na minha canela. Aqui um triângulo bem justo. Se o Cris mantém a base com o joelho no chão, fica um pouco difícil, porque ele começa a querer posturar também, eu vou lá e tiro a base dele. E aqui fica mais justa a finalização. Agradecer o Cris aí. Rapaziada, se inscreve no canal do Túlio. Tamo junto. Goste! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho